Música Bom, pelas apresentações zoadas do Eminem com o Mario, vocês já entenderam o que nós vamos ver hoje, né? Oi, eu sou o Andy e eu adoro rabas musicais, então achei esse negócio que fala Oi, eu arruinei isso E na verdade pra mim não arruinou não, porque simplesmente mistura músicas de uma forma genial Acompanha comigo Olha que bonito Isso é estranho Isso é estranho Pô, é incrível Ah, não é cagar, tio Não, todo respeito Vamos, vamos Tá bom, apaga nós, a gente apaga o vídeo Sei lá Mas Não, velho, isso aqui é genial, pô Olha uma mistura tão genial Agora que vem o bagulho Acabou Meu nome é Meu nome é Meu nome é Ai, que incrível, cara Não, de boa Quem não acha Ninguém respeitaria o Darth Vader com isso Não tem a menor chance Como se o Darth Vader tivesse saído de Belvary Hills Ai, rapaz Eu não tô preparado pra isso Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest shit She was looking kinda dumb With a figure and a thumb in the shape of an L on her forehead Hey now, you're an all-star Get your game on Go Hey Hey now, you're a rap star Get the show on Get the face All that glitter is gold Only shooting stars Brace on the moon Esse é meu hino, óbito, a partir de agora É simplesmente meu hino Encontrai Isso ficou maravilhoso, velho Mano, se você acha que esse maluco não é um artista Você precisa ver um psicólogo Porque isso aqui Isso é ouro Isso é ouro Todas as não palavras em Smooth Criminal Cara, isso é tudo de uma música só O Michael Jackson só dava muito pity, né, velho Sempre veja o bom lado da vida Na Coreia é meio complicado Olha como é lindo a gente pegando as pessoas e arrancando suas cabeças Tudo aqui é estranho E se você cantar mal A gente de tapim Tudo é esquisito Na Coreia do Norte Mas se alguém achar ruim Eu deleto o vídeo Mas tem que me pagar Parece que é o final de filme de Natal Com armas No terra Paris Oh, mano, eu adorei Eu adorei esse finalzinho Nossa, eu adorava esse negócio É muito aleatório Antigo, mas É incrível Canon D mais All Star Ah, não Somebody once told me The world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb With her finger and her thumb In the shape of an L On her forehead Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rhyme star Get the show on, get paid Oh, that blue does go Only shooting stars Break the moon Mano, o Rafael vai adorar esse vídeo Na boa Dá pra enxergar essa música em qualquer coisa, né? Simplesmente dá pra encaixar em qualquer coisa Especialmente em Shrek Ah, mano Experiment fail Não foi tão ruim, não Mas foi esquisito Esse foi esquisito Get low swing Swing Só pra abrir um parênteses aqui Tipo, qual é a mora? Essa música é muito nojenta, cara Tipo Depois de descobrir as paradas da música Nossa, é muito bizarro Muito estranho Ainda assim é uma peça de ouro da antiguidade Tinha um cara vestido de Kiko ali Tipo, cara Tipo, cara Tipo, cara Tipo, cara É isso aí Põe um novo dia Doors de Sainte Pez Quando vai para frente Toucha tua toa Back that ass up and down and get home Doors de Sainte Pez Acordo da pra frente Make a walkar Oh yeah 369 And safe And we're in noch time Game on game for sight Come 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 on é tudo mal E aí E aí E aí E aí E aí Tá, essa foi muito estranha, mas a próxima é muito mais bizarra, mano. Se vocês conhecem isso aqui, coloca o nome, como é que escreve? Eu quero ver se você consegue escrever Teletubbies aí, eu não vou colocar na tela. Quero ver se você consegue escrever Teletubbies. Isso aqui é o pesadelo da minha família, pelo que vocês não sabem. No meu histórico desconhecido de criança esquisita, aparentemente eu assistia esse bagulho 80 horas por dia. E nem tem muitas tanto de horas num dia. Isso é óbvio, pelo amor de Deus. Mas eu não sei o que eu via nessas coisinhas. E a partir do momento que eu vi um vídeo em preto e branco, se você colocar lá Teletubbiesup, Deep Web ou alguma coisa assim, você consegue encontrar. Eu nunca mais quis ver Teletubbies na minha vida. Então... É. Fase estranha. My Humps Teletubbies. Isso vai ser um desafio. Por que que você ficou? Ele não alterou a música dele. Ele só colocou uma com a outra. E ficou... Eles balançavam muito o quadril, né? Eu tenho a impressão minha ou dá pra enxergar meio com a calcinha no bichinho. O maluco tinha um bebê no sol. Tinha um bebê de olho azul no sol. O que que é essa... O que que é essa... Coisa? Ok. Radiohead. Honky Tonky. Isso vai ser esquisito. Hum... Vamos lá. Tá muito bom. Beleza Beleza Eu gostaria de ser especial Você é tão especial É tão especial Eu sou um creme Eu sou um creme Eu sou um estranho 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 eu quero ter controle eu quero ter controle eu quero um corpo perfeito corpo perfeito eu quero uma alma perfeita perfeita mas eu sou um crepe eu sou um crepe eu sou um estranho eu sou um estranho eu sou um estranho o que eu faço aqui? eu também não sei eu não sou um estranho com certeza não o que eu faço aqui? o que eu não sou um estranho? o que eu sei? eu não sou um estranho o que eu faço aqui? o que eu faço aqui? olha ficou muito legal ficou muito legal, de boa esse tipo de coisa me lembra muito da série da Bridgerton que eles você pode até não perceber mas eles sempre estão tocando uma forma orquestral de músicas atuais é muito legal sei lá combina muito a nova one by the bus com piui Herman cara encaixou demais incrível Ficou muito bom, mano! Ficou muito bom, mano! Ficou muito bom, mano! Ficou muito bom, mano! Ficou muito bom, mano!